Oi gente, meu nome é Kathleen e eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre cinema e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Thelma e Louise, que é um clássico aí de cinemas, lançado em 91, mas que eu só fui assistir em 2021, pois é 30 anos depois né, anos tarde do que nunca, mas é um filme muito muito bom e eu decidi vir aqui bater um papo com vocês, falar um pouco sobre esse filme e sobre o tema da liberdade feminina né, que é assim algo muito marcante no filme. Se você ainda não assistiu ao filme, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo onde você pode estar assistindo ele agora em 2021, tá bom? Mas mesmo se você tiver vendo esse vídeo no futuro, dá uma olhada lá porque vai que as coisas continuam as mesmas e o filme ainda está disponível nos mesmos lugares. Enfim, confiram o vídeo caso você não tenha ainda assistido, mas já deixo a dica que é um filme que vale muito a pena assistir, não só por ser um clássico do cinema, mas porque é uma história super envolvente, super gostoso de assistir e que traz temáticas bem importantes. Temáticas que são importantes ainda hoje, mas que já foram abordadas lá nos anos 90. O filme conta a história de duas amigas né, a Thelma e a Louise. Elas são mulheres bem diferentes né, a Louise é uma quarentona, solteira, ela tem um namorado mas ela ainda não é casada e ela trabalha numa lanchonete como garçonete né, e ela tem esse estilo mais livre de ser, ela não quer se prender muito a compromisso, ela gosta muito do namorado dela né, eles têm uma relação interessante, mas ela não quer muito compromisso, ela tá ali né, livre, leve e solta. Enquanto isso, a Thelma ela já é um pouco mais nova, já é casada, casou com o primeiro namorado que conheceu, o Daryl né, e eles vivem um relacionamento meio conturbado porque o Daryl visivelmente não ama mais ela, não tá muito afim de ficar com ela, e pra ele, ela tem que ser a perfeita dona de casa, então ela faz tudo ali, e ela é realmente gente, ela é muito dedicada, e ela faz tudo certinho, mas mesmo assim, ele nunca tá feliz, ele nunca fica com ela, eles não tem nenhum momento juntos, então eles vivem esse relacionamento meio complicado, inclusive a Thelma comenta no começo do filme que pra sair, pra fazer qualquer coisa, ela tem que pedir autorização pro Daryl, e ele nunca deixa ela fazer nada, então eles vivem esse relacionamento aí, em que ela meio que faz tudo pra ele, ele não faz nada pra ela. Mas o filme já vem confrontando essa ideia, e falando já desde o começo, sobre a liberdade feminina. As duas decidem então, fazer uma viagem de final de semana, sabe, pra se desligar um pouco de tudo isso que tá acontecendo, do trabalho, da casa, de todos os problemas, e tirar umas férias aí, de dois dias né, então elas vão juntas, só as duas, sem namorado, sem marido, sem ninguém, elas vão se aventurar e descobrir alguma coisa nova, relaxar, esse é o propósito da viagem. Mas as coisas acabam saindo um pouco do controle, e a gente começa a ver os acontecimentos loucos que vão acontecendo, e o que era pra ser uma simples e calma viagem, acaba se tornando uma verdadeira perseguição policial. Se você não assistiu o filme, agora vai ter alguns spoilers, tá? Então veja por sua conta e risco. A primeira parada delas é em um bar, onde elas vão, tipo, comer alguma coisa, se divertir, a Thelma, que tá se sentindo mais livre do que nunca, ela quer aproveitar, ela acaba se envolvendo numa situação bem complicada, e quase é estuprada por um rapaz que ela conhece nesse bar. Mas antes que acontecesse, a Louise vai defender a Thelma, e ela acaba dando um tiro no rapaz, e ele morre ali na hora. E esse é o primeiro ponto de virada do filme, é algo que eu não esperava. Gente, algumas sinopses têm esse detalhe já revelado, eu não acho legal, porque eu assisti sem ver a sinopse, e eu fiquei muito surpreendida quando eu vi o cara morrendo, então assim, caso você conheça alguém que ainda não assistiu, não lê a sinopse, deixa essa pessoa assistir sem ver a sinopse, porque a experiência é muito melhor, né, gente? Então a gente tem esse primeiro assassinato aí, né, em que ela foi se defender, acabou matando o cara, a gente tem esse acontecimento, e a partir daí elas começam a fugir, porque elas não querem ser presas, né, pelo que elas fizeram, mas elas sabem o que fizeram pra se defender, então fica meio esse dilema imoral. Resumindo um pouco a história, porque se você tá aqui, você já deve ter assistido, né, elas vão aí seguindo a vida, tem que fugir cada vez mais, porque as provas, as pessoas que estavam no bar, né, as testemunhas, acabam levando a elas, e a polícia começa a procurá-las pra prestar depoimento, e conforme as coisas vão ficando aí mais estranhas, a polícia começa de fato a desconfiar que foram elas que mataram o cara, então elas têm que fugir cada vez mais, e essas férias ficam super, super, super conturbadas. E acontecem várias coisas, elas acabam sendo assaltadas, elas perdem tudo que elas tinham, elas não têm pra onde ir, tem toda uma tensão, todo um clima bem pesado no ar, porque elas não sabem o que fazer, principalmente a Louise, né, porque a Louise, ela quer fugir, gente, ela quer fugir porque foi ela que apertou o gatilho, né, mas a Thelma vai se envolvendo cada vez mais, até que a gente vê as duas totalmente envolvidas em todos os crimes ali, e elas não têm muito o que fazer, o que nos leva ao final do filme, que é o que eu vou falar mais aqui nesse vídeo. No final do filme, elas se veem encurraladas, porque elas chegam na beira do Grand Canyon, que inclusive é uma cena maravilhosa, né, gente, e a polícia está atrás delas, e na frente nós temos o Grand Canyon, então elas estão literalmente encurraladas, elas não têm o que fazer, não têm pra onde ir, elas precisam se entregar, elas não têm mais pra onde fugir, não é, não tem como fugir, tem muitos carros da polícia, até que, pra mim, foi algo bem surpreendente também, que a Thelma vira pra Louise e fala, vai, pisa fundo, acelera, vamos, e nesse momento elas tomam essa decisão, né, tem o icônico beijo, tem as mãos seguradas, elas que também é um momento icônico, e elas aceleram em direção ao Grand Canyon, e é um final polêmico, que muita gente fica dividida aí, né, final bom, final ruim, como é que é, porque a gente sabe que quando o carro caísse no Grand Canyon, elas morreriam, né, o filme não mostra até aí, a gente tem aquela cena final icônica do carro voando sobre o Grand Canyon, vou deixar aí pra vocês verem, e a gente sabe, né, que elas morreram, apesar do filme não mostrar, e aí a grande questão é, a liberdade é preço de quê, né, a preço da própria vida, a morte é uma liberdade, qual que é a ideia que nós fazemos aí, né, e eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu achei bem interessante, né, porque durante o filme, elas comentam sobre isso, né, a Thelma, ela mudou muito, né, ela é um grande exemplo da transformação dos personagens durante o filme, porque ela era totalmente, tipo, meiga, pacata, arrecatada, e ela se torna, ela se descobre, né, ela se torna a Thelma, que a gente vê no final do filme, ela é outra pessoa, e não só pelos crimes, não é os crimes que definem ela, mas ela se sente livre pra ser quem ela quer ser naquele momento, né, durante o filme, e elas têm uma conversa no meio do filme que elas falam, né, como é que vai ser, como é que a gente vai voltar agora, será que a gente vai conseguir voltar ao normal, será que a gente vai conseguir voltar pros nossos familiares, nossos amigos, como é que vai ser, né, e a Thelma fala, nossa, eu não consigo viver se não for assim, eu quero viver assim, é isso que eu quero agora, eu quero ser essa pessoa que eu conheci agora, né, porque ela não conhecia a ela mesma, e aí chegando no final, elas acabam, né, escolhendo a morte pra não ser entre empresas, que vem aquela ideia de que não valeria a pena viver se elas não pudessem ser livres, então é algo bem interessante, é essa proposta que o filme traz, né, que elas escolheram continuar, continuar fugindo e terminar a vida naquele momento, né, então tudo, a vida dela se resume àquele momento do filme, que o filme se passa aí uns dois dias, né, dois, três dias no máximo, porque é o tempo de um final de semana, então a gente vê que, assim, esses dois dias definem mais a vida dela do que toda a vida que elas viveram antes, elas realmente se encontram, e nesse final do filme, tudo que aconteceu, o assalto, né, que elas perderam dinheiro, enfim, todas as angústias, tudo que rolou, não tem mais importância, porque só o que elas queriam era eternizar aquele momento, porque foi daquela forma que elas encontraram a liberdade delas, né, e isso é bem interessante, porque se a gente fosse pensar num final alternativo, como seria o final se elas tivessem se entregado, como você acha que seria, você acha que elas iam viver numa boa, elas seriam presas, né, com certeza, porque elas cometeram vários crimes e a essa altura já tava tudo praticamente provado, né, então, inclusive por câmeras, então assim, elas seriam presas, e como seria a vida de duas mulheres presas nos anos 90? Como que seria? E quando elas fossem soltas depois de cumprir toda a pena, e elas voltassem pra cidade, como elas seriam vistas? Como que elas seriam aceitas, né, recepcionadas pela cidade, pelas pessoas? Então, o filme traz realmente essa ideia, que elas preferiram eternizar aquilo que elas viveram naqueles dois dias, do que encarar a realidade. Elas seriam, com certeza, julgadas severamente pelas coisas que elas fizeram, mesmo depois de cumprir a pena. Então, o filme traz esse diálogo aí, mas eu sei que é algo bem polêmico, muita gente discorda, muita gente concorda, muita gente pensa outra coisa totalmente diferente, e não tem problema, né, gente, a ideia é essa mesmo, né, a gente falar o que a gente acha e debater essas obras, gente, porque é um clássico dos cinemas, que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro original, porque é uma história muito diferenciada, e foi indicado em outras categorias também, né, então você vê que é um filme que foi realmente muito aclamado. E mesmo 30 anos depois, vale a pena o pessoal estar assistindo, se você não assistiu, assista, porque mesmo eu falando que acontece no final, pode ser uma ótima experiência você, de fato, ver tudo isso e deixar a sua opinião. Deixa nos comentários o que vocês acham desse final de Thelma e Louise, ou do filme todo, né, enfim, tudo o que vocês acharem, e vamos conversar mais sobre isso. Lembrando que nós temos um texto completo com a resenha desse filme lá no site, eu vou deixar o link nos cards e na descrição desse vídeo, onde eu falo mais sobre direção, fotografia, cenografia, figurinos, todos os aspectos mais técnicos, nome dos atores, curiosidades, várias coisas bem legais que eu não falei no vídeo, mas que estão completinhos lá no site. E também tem um vídeo de onde você pode estar assistindo Thelma e Louise hoje, que você pode estar conferindo caso você não tenha assistido o filme ainda. Eu senti a necessidade de conversar um pouco com vocês sobre essa temática da liberdade feminina e não esquece de deixar o seu comentário, deixa aí a sua opinião e vamos conversar mais sobre esse filme que marcou a história do cinema. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos que vocês podem gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!